Rapaz, nossa, Gabriel já corta no meio dos maus, vambora Pedrinho Ô Pedrinho, rapaz, no meio do grau, meu Deus do céu Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa pra noite, com a voz e a hora da família, iniciando mais um pra vocês aqui de GTA 5 Mods Tá chegando o canal Tico Vilão, agora já desce, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram de meu nome do Senato, fechou? De bate, pronto, meus parceiros, quer esse meu favor, Tico Vilão, já quando você está assistindo esse vídeo aí, certo? Eu vou deixar um salve pra você daquele jeitão, certo? Vou deixar um salve aqui pra Dulce, certo? José Fernando André Luiz, certo? Deixa eu ver o nome do outro, o Braia Araújo, fechou? Então é marcha e bota, e vamos que vamos Seguinte rapaziada, meus parceiros, tem um joguinho de moto aí, certo mano, na Play Store O nome do jogo rapaziada, é menor do grau, baixa lá meu jogo, se diverte, fechou meus parceiros E vamos de marcha Rapaziada, meus parceiros, esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo mano? Como vocês podem ver rapaziada, tem várias motos, certo meus parceiros Ó, mano, moto que você quiser aqui tem, certo? Todas as motos a gente já usou no vídeo real Família, entrando aqui é muito fácil, você seleciona a moto aqui, ó Deixa eu pegar uma motinha aqui, pum, pega a Twister, pronto, clicou em jogar Entrando aqui rapaziada, é só você pegar a moto lá, meu parceiro, ó Controla até lá na moto, certo? Então já clica na chavinha e já vai pro seu pião, meu parceiro Vai pro seu pião, fiote, daquele jeitão, ó Só se divertir aí rapaziada, curte o jogo aí, ó Rala pedaleira, tem manobra, certo? Pena cruzada E é isso, mano, vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora, marcha Chegando aqui, meus parceiros, vai escrever só M-E-N-O-R, certo? Do grau, certo minha família? Vai dar um enter Vai entrar aqui, já vai ter que ir menor do grau, meus parceiros Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui e vai deixar uma avaliação pra gente aqui, certo rapaziada? Que vai estar ajudando bastante, daqui nós cinco estrelas Se liga, rapaziada, mano A água tá batendo no golfe, meus parceiros Nós veio aqui pro meio do piseiro Pera aí, mulherada, mulherada subiu em cima do golfe, rapaz Ó E as mulher tá cantando um let's go E o corpo tá comendo, os parceiros tá andando de jet ski Já chegou o pessoal ali, no meio da favela, rapaz Ó Na raio, que é que ela movimenta No beat do Tuts, Tuts Ó Tá no meu carrinho de pipoca Paredão, hoje nós tá botando paredão pra usar, rapaz Ó O vendedor bate Fala, Gabriel Aprendeu com o pai essa manobra aí, viu? Ah, monta aqui, Diego Pera aí, pera aí, pera aí que eu vou montar aí, hein? Bora aí, vai embora, vai aí Vambora, vambora Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Aqui ó Eita bagaceira Ah, o Pedro Ah, fala aí, parceiro Tudo vomita, não vomita Vomita nada Vai lá Tô segura Vai lá É, pera aí, parceiro, pera aí, mano É um helicóptero ou é um jet ski, meu truco? Foi um... Serioso Eu fui ali Vale, vale, vale pra eu pegar o meu Olha Olha O Pedro só tá no parafuso É, pera aí, pera aí É, pera aí Segura Que elatofunk Oh, bocadadu É, pera aí É, pera aí É, pera aí Ah, ah, ah O paredão é bom, viu, galera? Gente, você não cabe essa, ó Aqui não, só é mais fácil Ó, 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 ó Ó Ó, mamãe, dois Meu, só Pedrinho Tá bom, gente Pedrinho Só tá aqui Pedrinho Seguindo Toma Aqui não faz piseira, viu? Oi Coloca aquela Já não exige mais amor Já comei, batom É, louco Olha 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 Aqui Nós Como que tá Pedrinho Pedrinho Se não comprar Depois Pra que Viver Chega aqui Chega aqui Chega aqui Chega aqui Beleza? Acompanha eu aqui, meus parceiros Calma aí, parceiro Calma aí, parceiro Acompanha eu aqui Acompanha eu aqui Olha, vem aqui, ó Olha aqui, ó Cadê você? Para o jet Onde que eu parei Chega aqui Ah não, vamos lá, Gabriel Chega aí, parceiro Chega aí Chega aí Nossa, cês tá longe, hein? Chega aí, chega aí Calma aí Tô aí, tô aí Tô aí É, o paredão da pôrvida aqui, galera Tô eu quem gostou, né? É o eco, né, Tico? Ele bate nas paredes lá e volta Ai, tem um investimento bom, hein? Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Chega aí Vocês sabem nadar, vocês? Você quer ver, né? Hã? Vocês sabem nadar? Claro que eu sei Então chega aí Chega aí, então Calma aí, calma aí Que ele tá subindo aí Segue o pai Segue o pai Vem com o pai Quem quer cair com o popô? A novinha Estamos lá Chega, vem com o pai Aqui você duvidou Não, pera aí, pera aí Chega aí, chega aí Vamos descer aqui as escadas aqui Vamos no outro ali Que o outro é mais alto Aonde, rapaz? Descer as escadas, rapaz Segundo Olha, depois que quebra a cabeça Não sabe por quê Chega pra cá Olha Aqui vai ser top Viu, rapaziada Quem gosta Quem gosta de adrenalina Cadê? Cadê vocês? Cadê? Ixi, mano Tô indo Chega aí, chega aí Chega aí, parceiro Chega aí, parceiro Onde que eu tô aqui? Chega aqui onde que eu tô aqui Ah, eu vou pular aqui, ó Olha, olha Ih, medroso Foi no lugar mais baixo, Gabi Eu vou no alto aqui, ó Chega aí, Gabi Chega aí Tô indo Pula aí pra galera ver Pula pra galera ver aí Cadê você? Pega, tô chegando aí, parceiro Só não olha pra trás Chega aqui, Gabriel Pula aqui Vai desce aqui, Gabriel Ó, desce aqui, ó Da onde? Aí, ó Sobe essa escada aí Pera aí, rapaz Pera aí, pera aí não Deixa eu filmar você Deixa eu chegar aí em cima aí Pra eu filmar você pulando, parceiro Chega Vamos ver, vamos ver Onde que sobe? Oxe, nada de escada, né, irmão? Onde que sobe? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, ó Pera aí, pera aí, pera aí Vai Vai, Gabriel Empata Empata Nossa Nossa, aqui tá Não, aqui não tá não, Gabriel Vem pra cá Tem que ser lá embaixo É lá embaixo Olha onde eu tô Onde eu tô aqui, ó Então pula, pula aí, vai Pula aí, vai Se liga, se liga Toma Olha Foi de puta Vamos ver, Gabriel Olha, 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 olha Olha, Tico Olha o fundo do mar Que como que é, rapaz Que mal, o Jagunço Isso aqui é rio, rapaz Que faz, rapaz Foto é o mar Eita, bagaço Agora eu vou pegar meu jet e voltar pro paredão, rapaz Vai, Tico Vambora Vamo voltar, né, queremos voltar, né Vambora, vambora, vambora Agora eu tenho outro desafio pra vocês Já vem pro carro, já Vamo ver se é bom, galera Vamo pegar o jet e marcha, rapaziada Ai Você tá doido, meu parceiro Cadê? Ó a mulherada, a mulherada Eita, bagaceiro Um coro com o homem, galera Aqui nós botamos pra rochar sem dobro Cê sabe que eu tô sempre aqui Cadê, mulherada? Dá licença aí, mulherada Dá licença aí, por favor, mulherada Dá licença Pô, mano, o Pedrinho não vale nada, hein Ó eu aqui, rapaz Onde é que eu tô? É, eu sei como você foi parar aí, rapaz Tive feito tanto por um tempo Eu Vambora Eu nem gosto dessa criançada Eita, entra aí Tem que montar antes que as minhas entrem logo Vamo, Gabriel Bora, Gabriel Vamo, Gabriel Tico, pra elas sofrerem, pra elas chorarem Já não Vamo, Gabriel Aí, ixi Agora essa daí tá muito longe Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Ih, será que o gol vai atravessar o rio, rapaz? Claro que atravessa, rapaz Vamo, vamo, vamo Vamo Vai na frente, mulherada Vai ser louco, rapaz Vamo, vamo Vamo, vamo 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 Eu gosto mais dessa, eu gosto mais dessa, você sabe ficar dispaçando, pro seu corninho não ligar, vai, vai, você vê que você tava carente, ó, eu já me falo, mas na verdade foi eu chego, vixi, 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 que que foi, parceiro? Rapaz, quase que não passa ali, viu mano? Nossa, já fizeram na medida, é? Nossa, vixi, 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 vixi. Eu já vou falando pra vocês aqui, ó, é o seguinte, mano, eu tenho um desafio, certo, meus parceiros? Hã? Tem 3 mini motos, 3 mini motos roubadas ali, e nós vamos buscar essas mini motos, certo? Pra essa favela, e ela é de outra favela, então, primeiramente a gente tem que tomar cuidado com? Bicicleta! Com o que? Eita, mano, quem deixou essa bicicleta no meio do caminho, né, mano? Calma aí, mano, eu vou com a bicicleta! Ah, então falou, então. Eu vou rápido, eu acompanho. Primeiramente, o que que a gente tem que fazer? Cuidar das motos. Segundo, não ser pego pela polícia. Então, parceiro, o couro vai comer, viu? O couro vai comer? Fuguinha, você fala? Se trombar as polícias é fuga, né? Pera aí! Tô bebendo, tô nem vendo! Ô, Trico! Bala, parceiro! Puxi! É o que, meu mano? Pera aí, pera aí! Puxi, vai descer também, é? Vambora, você dola-se embora, rapaz! Vai, vai! Quer ir na frente? Entra na frente aí, então, vai! Vambora! Vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vamo lá buscar! Vambora! 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 Agora desceu! Eu vou deixar meu paredão aqui nesse barbeiro aqui, pra nós emarrar. Pera aí, deixa eu soltar ele aqui! Pera aí! Oh, vamo de bike, mano! Que bike o quê? Que bike, rapaz! Quebrando tudo, mano! Tira, já tira aqui! Tira, já tira aqui! Já saiu, já! Vambora! Segura! Vambora! E o bicho ficou por lá! Entra aí no carro! É, rapaz! Poxi, eu tô entendendo mais nada, rapaz! Muita no carro, João! Pelo amor de Deus, mano! O carro tá de lag, tá ligado? É, isso daí eu já ia falar! Então ele tem que ficar dentro do carro e não sair mais, né? Muita no carro aqui, parceiro! Muita num pedaço de pedra! Aê! Deixa ele montar no carro, galera! Aê! Deixa eu dar uma limpada no golfe! Aê! Agora segura! Segura agora, viu, Gabriel? Que agora você vai... Calma aí, rapaz! Você não acompanha, não, parceiro! Se quer cair com o popô, novinha tão cai... Quer o quê? Sabe que é brincadeira as coisas aqui? Te pego depois do baile! Brum, brum, brum! Te pego depois do baile! Brum, brum, brum! Olha que eu te acompanho, rapaz! Tamo chegando, rapaz! Vambora! Eu te acompanho, hein, Tico Vilão! Acompanho só se for no F3, porque aqui, fio... Aqui é pressão! Vambora! Ai! Ai! Onde eu tô? Olha! E no F3 é fácil, né? Não, no F3 não, rapaz! Ah, sim! Olha o voando ali, ó! Passou aqui o pássarozão voando! É! Dei! Eu tô aqui atrás! Eu tô aqui atrás! Não tô voando, não! Aham, rapaz! Agora, né? Agora! É sério! Não tô voando, mano! É, pegou a... Pegou o jato, né? A vassoura do Harry Potter! Olha aqui, ó! Olha eu aqui, olha eu aqui! Eu não tô vendo ninguém! Chegamos, Gabiel! Olha eu, mas a Gabiel chegou primeiro aqui, rapaz! Desce aí! Novinha! Tão! Ó, fazendo do rinho! Isso! Parabéns! Eu falei que a primeira regra era pra tomar cuidado com as motos! Ele vem e derruba tudo! Galera! Ele não vai levantar essas motos aqui! Pera aí que eu já volto o vídeo, mano! Rapaziada! Meus parceiros! Mano! Nós levantou as motos e alguém denunciou nós, rapaziada! Algum fofoqueiro, mano! Olha, olha! Não! Nossa Senhora! Nossa! O Pedro já levaram o Pedro de rata, mas eu vou de marcha! Eu vou de marcha, né, rapaziada! Vambora, vambora! Vambora, rapaz! Vambora, rapaziada! Vambora! Vambora! É bom, né, Tico? Você tá ligado! É de agora, né, rapaz? Fofoca! Você deixa pra quem não faz as notas! Vambora! Cuida! Vambora! Fala a mão que é nóis de novo! Cuida! Vambora! Sem querer! Olha, rapaziada! Nossa! Os bagulho de furar pneu aí, rapaz! Joga pro meio do mato! Nossa, rapaziada! Vambora! O Gabriel é braço, hein! Tipo! Vai lá, mano! Nossa, rapaziada! E o pai vai de como? Fofoca! Nós deixa pra quem não faz as notas! Ô! O Gabriel ficou logo pra trás, tico! É fuga, rapaz! É fuga! Nossa! Vai devagar! Pelo amor de Deus, mano! Vai devagar! Vai devagar! Vai devagar! Se bater aí, você já sabe, né? Você vai de ronda! Por isso que eu não bati nenhuma vez e não caí nenhuma vez! Olha, Tico! Olha quem vem aí atrás, Tico! Esse chefe tá todo lagado, rapaz! Ele tá aí voando pra mim! Olha a brinça aí, Gabriel! Olha a brinça aí, rapaz! Nossa, o Gabriel já corta o meio dos maus! Vambora, Pedrinho! Olha o Pedrinho, rapaz! Pai, no meio do grau... Meu Deus do céu! Vem na esquerda! Vem na esquerda! Tem que puxar pra outra favela! Pra cá, rapaziada! Pelo amor de Deus! Quase o Gabriel se explode, rapaz! Pra cá, rapaz! Nossa! Pra onde? Tô indo, rapaz! Pera aí, calma! Tico aí, ó! Oi, rapaz! Oi, fofoca! Ô, Tico, mano! Oi! Tu faz certeza que foi aquele cara que botou a cara pra fora lá que denunciou nós! Eu tenho certeza também, bicho! Aquele bigodudo! É, aquele bigodudo mesmo, bigode de aranha, rapaz! Ô, bicho! Sabe quem foi que denunciou? Foi o povo que tava lá no bar de Charles, bicho! Que denunciou nós, bicho! Imagina logo se vendo esse negócio, esse bigode, rapaz! Já sabe logo, hein! Foi logo! Tava lá no bar de Charles, bicho! Denunciou logo logo! Tá com o Gabriel sabe onde fica o bar de Charles ou não? Não, ele não sabe nem onde é isso! Ixi, mano! Nossa! Esse cara é pior do que mulher, que nem de casa sai, rapaz! Nossa, galera! E ele tá calado! Você vê que ele tá calado! Olha, mano! Colaram a boca dele com o esparadapo! E ele tá vindo aí atrás! Lá, ele! Ele tá vindo atrás de nós! Ele não acompanha, não! Muito pouco tempo de curso, ele! Por isso que ele não acompanha! Tem uma viatura aí na frente! Tem uma viatura aí na frente, rapaz! Ixi, eu já sei onde que eu vou jogar minha moto já, parceiro! Onde que eu vou jogar minha moto e a viatura não entra! Foi muito pouco tempo de curso, né, tipo? Você fala? Aqui, ó! A gente tá aqui pra dentro! Vou subir essas escadas aqui, galera! Com a moto! Cuida! Ai! Já abandonei a minha, parceiro! Você vai subir! Você vai subir! Não abandona não, parceiro! Você vai subir! Você vai descer! É pra entregar! Vai sentar pro Mbappé! Não é? Já entreguei a minha! Aí, rapaz! Onde que eu guardei a moto? Quero ver quem vai subir que eu peguei essa moto de mim! Deixa eu pegar um negócio que tem aqui atrás da parede aqui! Pera aí, meu parceiro! Ô, Tico! Ela vai subir! Ela vai descer! Ela vai sentar pro Mbappé! Pega, pega! Nossa! Tico! Sai da erro, pai! Aqui, ó! Olha o que eu tenho pra eles aqui, ó! Olha o que eu tô comer aqui, ó! Ah, é? Pra brincar? Nós não vamos brincar! Ah, é? Derruba o helicóptero! Derruba o helicóptero! Derruba o helicóptero! Comandante Hamilton! Comandante Hamilton! Não deixa nada encostar aqui! Não deixa nada! De mãe da noz! A porta na favela aqui! Nada Não é pra atirar na casa É no helicóptero É no helicóptero Não é na água não Vamos ver Vamos ver quem vai chegar mais Quem vai encostar pra cá Ali, ali, veio a viatura lá Lógico que eu atirei lá Joguei, acertei Ali, ali na passagem Fica na contenção aí, rapaziada Que aqui não passa nada Entendemos, parceiro Tá ligado que quem tá é nós aqui na vida O povo tá comendo, rapaziada O que foi, parceiro Fica na contenção aí Não passa nada Olha o helicóptero, olha o helicóptero Toma, derrumei Pronto Rapaziada, é o seguinte, meus parceiros Vou deixar esse vídeozão por aqui Quem gostou, não esquece de deixar aquele like Com o Tico Bilão Certo? E tamo junto É nóis, falou, valeu E fui Tchau 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 Tchau